Eu vim aqui trabalhar, nem morar não me interessa O Sebastião na Silva, nosso trabalho é depressa É um serrã da madeira e outro latinão da peça Nossa cantiga começa nesse importante jogo É um sem querer mentir, outro sem ser derrubado É um fazendo a cor vara e o outro tocando fogo Que bonito nosso jogo, que luta se aproxima Eu e Sebastião na Silva, nenhum dos dois desanima É um amarrando o burro e outro se estanchando em cima Nesse combate de rima a nossa luta é pesada É um fazendo asfalto, outro correndo na estrada É um selando o cavalo e outro tratando a boiada Vai ser bonita a noitada que faz o nosso conjunto Eu e Sebastião na Silva, não me interrompo o assunto Que é um cavando a cola e outro levando de fundo A gente nesse conjunto dá certo no mesmo drama Eu garanto o meu talento, o peneiro garante a fama É um chamando a mulher e o outro forrando a caneta Mas nessa para ter fama é pra cantar o planeta Eu e Sebastião na Silva, não precisa de caneta Lego derrubando o touro e outro botando a careta Nós dois no mesmo planeta, cantamos com toda graça Eu junto a pena é lundanta, somos artistas da praça É um espremendo limão e outro bebendo a cachaça Eu vou que a noite se faça, é uma boa liberção Eu fico mais inspirado, junto de Sebastião Um desbordando a cacimba e outro enchendo o galão Aqui está Sebastião, vou ao lado de Fenelon Eu fazendo coisa boa, Fenelon faz o que é bom É eu trazendo o pandeiro e ele o acordeu Hoje é noite e é do bom, não tem cantador parado Eu e Sebastião na Silva, nosso trabalho é avisado Eu e Sebastião na Silva, não tem cantador parado Nós dois no mesmo contrato, quebramos todo o tapu É um garantido brejo, outro morro é o pajéu É um cavando buraco e outro arrastando tatu Hoje é que não tem luto, o lugar de beijar do plebante Eu e Sebastião na Silva, pego o peso e vai adiante É um amarrando a cacha e outro levando o rolo Nós dois nesse mês que estão que estampos, cantando e sem cara feia É um convidando o índio, outro fechando a aldeia É um prendendo o ladrão e o outro abrindo a cadeia Hoje ninguém se aperreia porque não cometo erro É você cavando a terra e eu levando o baterro Você puxando o gatilho e eu fazendo o interro Vamos sem cometer erro, cada um garanta um grau É um tocando a viola, o outro toca o piripau É um já mexendo o leite e outro fazendo o ligau A dupla não está mal, tem alta temperatura Você é como uma máquina e eu sou linhagem segura Você moendo o pedal e eu afumando a costura Hoje dá uma mistura, Penelon e Sebastião É um garanquim do brejo, outro murrando o sertão É um por cima das nuvens, outro por baixo do chão É um por cima das nuvens, na noite que Deus retenha É casa perto de fogo, eu quero que se mantenha Você e a parada cinza e o fogo que venha Hoje a gente desenha uma festa singular Pois é eu tangendo a bola, você jogando piá É um subindo pra o céu e outro descendo pra o mar Então cê não vou parar, que a luta continua Você é brisa rasteira e eu ouvindo o que flutua Você abraçando o sol e eu resgatando a lua Nossa luta continua, que nem uma que pois erra É um dependendo a paz, o outro cantando a guerra É um sustentando o sol e o outro girando a terra Nós somos como uma guerra que é criada em uma aldeia Que eu e Sebastião vivem de parede meia É eu pegando o valente e você arroçando a perreia Ninguém aqui se apeia nesse trabalho bizarro Sou eu cortando o asfalto, é você rasgando o barro Eu botando o gasolina em você e acelero o carro Sempre assim a mão esbarro, o seu trabalho é diferente É você cheio de brasa e eu com o fogão mais quente Do jeito de dois cavalos prendendo a brinde ano 10 Um atrás, outro na frente, um na frente, o outro atrás É um cantando a batalha, o outro cantando a paz E no fim o povo diz que nós dois quem canta a paz Quando assim é um bom rapaz, eu também não tenho enfeito Ele apanhando a mamona e eu preparando o bacete É eu barreiando a vaca e ele tirando o leite Não preciso de impedir em qualquer canto que passo É eu correndo na terra, você subindo o espaço É eu fazendo careta e você imita o palhaço É eu imita o palhaço, eu mesmo nunca imito É você cantando bem do jeito que eu acredito Você aumentando a fama e eu cantando comigo Você aumentando o grito e eu modulando a voz Você cantando depressa e eu cantando feroz O riso pra todo o povo e Deus por cima de nós E tivesse entre vós a cantiga vai ser boa Aqui eu com Sebastião Uma dupla que Deus abençoa E é ele virando rei e eu colocando a coroa Sempre foi autenticou a nossa dupla muito antiga Eu lembro tudo cantando, meu colega tão me liga Por isso não tem fieza, onde fazemos cantiga Eu bastio na cantiga, se duplou com o Malbaci E Vanilde com Geraldo, com Zeca 12 e Valdir E a gente quando se encontra o outubro é boa de eu ri Eu já cantei com Valdir, Zeca 12 e Viole, Zeca 12 Com Severino, Feitosa, cantador maravilhoso Cantando com Penelon, o Pirão sai mais gostoso Eu cantei com Zeca 12 e Valdir E sendo com Sebastião uma viagem mais amém Eu já cantei muito bem nessa terra promissora Com Rogério e com Monaco e até com Iporto Moura E cantando com Penelon, produz mais mil amor Eu com Epipato Moura já cantei na minha aldeia Com Severino e com João, o que nunca fez cara feia Porém com Sebastião ou canto ou entro na teia Já cantei de alma cheia com Raimundo Caetano Com Sebastião e com João, o Paraibano E cantando com Penelon, muito mais do que cigano Com Raimundo Caetano e com Contamiro Paz Oliveira de Panela, Gerson Carlos de Moraes Porém com Sebastião e com Sebastião ou Macangaila pesa mais Eu quando me gostou mais, cantei muito no passado Ao lado de Zé Maria e de Demônico Moura E cantando com Penelon, que canta com Penelon, o Forro sai machucado E cantando com Penelon ou canta ou morro no par Eu cantei com Nicola, o Juvenal Evangelista Antônio Nunes de Prancepi, de Glorival Batista Porém com Sebastião, tenho que ser mais artista Cantei com Firmo Batista, que esse nunca cantou feio Ao lado de Zé Sobrinho, que lá de Pico viveu Mas canta com Penelon, o Forro sai do neve O nosso salão tá cheio, foi o segundo baião Eu quero pedir licença e parar com Sebastião Assim a cantiga é feita pra Zé Pereira e Rubão Chega a colaboração do povo da cantoria Sem a gente exige nada e sem pedir a freguesia Que vem de boa vontade trazer a sua quantia E de hoje eu nem queria a casada e nem a paz A mulher nem a menino, tudo pagamento faz Que eu cantando sem pedir me inspiro muito mais Pois amigos são leais, a plateia é educada O povo todo conhece como é nossa jornada E eu pra me sair bem, não preciso de ligada Exceto meu camarada, eu também lhe obedeço Eu não chamo qualquer nome e nem vou marcar o preço Que o povo daqui já sabe o tanto que eu mereço Eu ao povo ofereço cantoria com prazer Que eu já estou sabendo o que é que vim trazer E a plateia está sabendo o que é que deve fazer José vem me dar prazer, me pagou, não foi tacante Todo mundo vai pagar, mas mulher eu não estranho Hoje só não paga a minha porque já come o que eu ganho Cada um tem seu tamanho, sua ideia e seu valor Que sejam jovem ou senhora, senhorita ou senhor Todo mundo já conhece o que vale o cardamom Obrigado meu senhor e essa paga em rapidez Vocês todos estão pagando e sou cativo de vocês Deus queira que todos façam igual ao senhor me fez Esse aí é meu peguei, esse aí é meu amigo no nato Esse aí é de Sousa, que é lugar muito pacato É com terra antes, é e morou no mesmo regalo Muito obrigado do nato, que pagando agora vem Os outros deram cinquenta e você deu outra de cem Eu escondo ela com o moço, não mostro mais a ninguém Um no nato mandou cem para encher o meu prato Que veio cem de um e o cem do outro no nato Se tivesse dez aqui hoje eu enchia meu prato Um no nato, outro no nato, um pois cem, outro pois cem E nove destino veio de peça e esse povo também veio Que vocês todos ajudando eu não revelo a ninguém Eu conheço muito bem e cada um no seu terreno Esse aqui é Cearense, que é da terra de Galeno Raimundo no nato, Cássio e Raimundo no Tamacê Esse aí não é pequeno que me ouve nem listado Eu agradeço os lunados, que diferença não há Um que é da Paraíba e o outro do Ceará No nato que aqui está, esse é o mato que é santa São dois no nato subindo o som da nossa garganta Tem dois no nato cantando e os dois que pagam quem canta Reclama nem adianta, olha o que aconteceu Esse conterrâneo veio, pegou cinquenta e me deu Jesus é quem dá o em dobro do que ele me ofereceu Esse moreno que deu, esse aí é gente minha Esse é José Ismael, o grande amigo que eu já tinha Natural da Paraíba, filho de cajazeirinha Minha gente é minha linha, me perdoe com rapidez Não tô falando nos nomes Que nomes ninguém me fez Parece que meu colega foi quem batizou vocês E esse galego que fez o pagamento veloz Esse aí é alemão que entende a minha voz É filho de João Galdino que já cantou como nós A alemão é um dos heróis, na luta do pé de Alcanha É eu chupando o caju e ele guardando a castanha Eles chamam de alemão, sem ir lá na Alemanha Sem ter ideia da canha, outro amigo divino O nosso querido Moura, pagoa o nordestino Esse aí é de Paulista, terra de Belarim Que mal assim, Laurentino, eu não sei se é parente E tem a crise de França que é cantador inocente Que nasceu lá em Paulista, terra boa da gente Luiz Oliveira sente o que vale o cantador Também veio pagar bem e eu agradeço o senhor Ele é primo do meu genro e sabe me dar valor Porém tem mais de um senhor que eu tô aguardando a vida Todo mundo tá pagando, cada uma paga linda E o dinheiro das mulheres eu não vi a cor ainda Mas mulher é coisa linda, tenha calma, companheiro As mulheres tão pés e com o falmino dinheiro Que dinheiro de mulher só chega por derradeiro Perceiro do meu companheiro, eu vou esperar também Depois dos homens pagarem de um a um ainda vem Que eu quero bem as mulheres e aquelas que querem bem As mulheres pagam bem e saiba disso, camarada Mas mulher é paciente e uma classe descansada É como chuva em janeiro, nem porém chega a atrasar Mulher não é apressada na cerveja e na champanhe Ela escuta e ela aplaça e é de bem que a gente ganhe Se não fosse a paciência dela eu não seria mãe Seja filha ou seja mãe, mulheres que aqui estão Basta o sorriso delas pra me dar inspiração Que não enche o meu bolso, mas enche o meu coração Essa é do Sebastião, essa vem pagar primeiro Eu tô obrigada a ela, é assim meu companheiro Você fique com os sorrisos que eu vou ficar com o dinheiro Não tem nada companheiro, posso dizer o senhor Porque nem só o dinheiro dá a paz, dá o amor O carinho e o sorriso tem algo superior Então fique com o amor na expressão e no toque Porque eu chegando liso e não mostrando o pacote Minha mulher abre a porta, mas eu entre no chicote Esse pagou o meu dó, te agradeço no artigo Mulher traz a alegria, o amor, o incentivo Posso passar sem dinheiro, mas sem mulher eu não fico Minha mulher eu sou cativo, eu da mina quero bem Considero muitas outras, olha essa pagou também Se a mulher não pagasse eu não lhe queria, velho Eu agradeço também a esse que deu cinquenta A mulher me mandou dez e de pouco em pouco aumenta Que o moio só fica bom se a gente muda a piné Dessa forma a gente esquenta, nossa cantoria é boa Vai a noite e vem o dia, vai sol e vem a garoa Eu hoje sou no perdoa, o rula que Deus abençoe Essa criatura boa que se chama Carmelita Eu muito agradeço a ela por sua paga bonita Carmelita, paga a mim, meu barbeijão pra mim Obrigada Carmelita, lhe agradeço também Pois eu só queria vinte, trouxe trinta e está bem E agora eu dou obrigado você que ajudando Essa aí pagou bem, uma moça verdadeira Se o espírito não me engane, desculpa essa brincadeira Essa tapete cheia, a norte é bem Não diga essa brincadeira que assim soube e não desço Ela disse, tava errado, disse aí eu não esqueço Por isso que eu não brinco com gente que eu não conheço Eu sei que eu não conheço essa distinta pessoa Eu disse apenas brincando de uma forma rica e boa Mas com ela é assim mesmo e ela que é boa, perdoa Eu agradeço a pessoa, parabéns por sua vida Pela paga, pelo gesto, pelo que eu não vi ainda Nunca vi outra melhor e não conheço outra mais linda Junto a essa moça linda, o Héctor está presente Ele juntinho da moça, fica bastante contente Eu já vi que vocês formam um casal muito excelente O Héctor trepina a mente e a bonita lhe rodeia Ele bebe, ele ora, ele brinca, ele passeia Cadê que ele se sinta? É o encostador da mulher feia Não existe mulher feia, diz é isto, eu tô disposto Que toda mulher tem mão, tem pé, tem braço, tem rosto Não existe mulher feia, isto depende do gosto Você até foi disposto porque cada mulher zela Sei que não tem mulher feia, que toda mulher é bela Porque existe uma tampa que bota em qualquer panela Toda mulher tem canela, tem mão, tem dedo, tem dente Tem nariz, tem os olhos, tem o corpo excelente Não existe mulher feia, só tem imagens de gênero Só tem mulher diferente por um motivo qualquer Eu também não acho feia o rosto de uma mulher Qualquer tipo de mulher, seja morena ou lourinha Seja alta ou seja baixa, que seja nova ou velhinha Qualquer mulher que me quer, eu quero para ser minha Toda mulher é rainha ou no sinto ou na cidade No amor e na lembrança, no beijo e na validade Que a boniteza da mesa está na sinceridade O amor não tem idade, amizade não tem cor Não tem tipo nem tamanho, fique sabendo, Senhor Todo homem é jardineiro e toda mulher é flor Beleza!